Autoridades palestinas falaram à CNN que uma passagem de água foi reativada para levar água ao centro de Gaza. Suzana Buzanello volta com mais informações, direto da Central de Informação. Suzana. Tainá, a Autoridade Palestina da Água disse à CNN que uma segunda linha foi reativada para levar água de Israel ao centro de Gaza. Gaza tem três linhas que levam a água que compra de Israel até o enclave. Todas as linhas foram cortadas em um ponto. Uma linha que vai para o sul de Gaza foi desativada há dez dias, segundo a autoridade. As autoridades palestinas de água disse que uma segunda linha foi restaurada. Tem capacidade de produção de 15 mil metros cúbicos por dia. A Autoridade Palestina da Água disse que está trabalhando para garantir que a água chegue às comunidades no centro de Gaza, mas essa tarefa é muito difícil porque perdeu comunicações com colegas no terreno, Tainá.